Débora, para e pensa, entendeu? Por que você está se preocupando com isso? Você tem namorado e você sempre quer, entendeu? Então por que você está se preocupando com aquele descamisado? Isso não faz sentido nenhum sem namorado que você sempre quer, entendeu? Você está sozinha? Ai, gente, você me deu um assusto agora! Não, peraí, quem se assustou fui eu, né? Porque cá estou eu passeando pelo shopping quando de repente eu vejo a minha melhor amiga que é super preocupada com calorias, devorando um sorvete e falando mais com o cacatua. O que é isso, Débora? Yasmin, nem vem, tá? Porque se lave fruta zero, não tem gordura, entendeu? O de maracujá tem só 43% de calorias, entendeu? E sem conta que eu preciso me acalmar! Você acredita que o pobrinho não deu uma repada de nada no visual? Você acredita nisso? Que ele está até menos tosco? Ganhou o Pedro? É! Por quê? Agora me diz por que ele só tirou o bigodinho agora que ele está namorando com a doidona. Por quê? Tá, tá, tudo bem. Eu fico aqui, sim. Ai, que ótimo! Que ótimo! Vocês vão ver que agora tudo vai dar certo! Que ótimo! Eu fico feliz! Tenho certeza que a partir de agora nos entenderemos bem melhor! Eu atendo! Alô? Ah, tá, sim! Só um momentinho! Angelina, pra você! A Domingas! Nossa, o que ela quer... Alô? Não, tá, tá, tudo bem. Tá bom, tá bom, Domingas. Beijo, tchau! O que ela queria? Não, ela não disse. Só que precisava de mim ir no colégio agora. Não, mas fiquem tranquilos que eu vou deixar minhas coisas todas aqui. Tchau! Tchau! Isso, pra mim, tem um nome, viu? Ciúmes! Não é ciúmes, às vezes eu tô comentando, entendeu? O Gustavo foi lá comprar um guiaço do cinema, eu fui dar uma passeada, entendeu? Eu comprei só gente pra me acolmar, só isso! Ai, tá, nossa, que estresse também. Deixa eu perguntar uma coisa, você vai ou não vai no show da The Banda? Não, porque eu peraí, eu tô toda empolgada, sabe? Mas se você não for, eu não vou nem pra banho, né? Peraí, peraí, peraí! Gustavo ia fazer um show com a coisinha e ele não me falou nada! Oh! Não, é porque foi marcado assim de última hora, sabe? Parece que aquela gorda e aquele nerd horroroso, né, Rigudo, resolveram fazer um negócio assim pra consertar a rádio e inventaram esse evento aí de última hora. Ai! Ai, Domingos, pronto, cheguei, fiquei preocupada. Ainda bem que você chegou, amiga, eu preciso muito, 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 muito da sua ajuda. Por quê? Pra conquistar o coração do Fernandinho. Quê? Não, gente, peraí, conta essa história de direito, Fernandinho. Tá, tá, amiga, olha, eu vou te contar tudo, mas tem que ser muito, muito rápido, porque só você pode salvar a minha vida, entendeu? Obrigado, valeu. Que história é essa de show da The Banda? Ué, vai ter um show da The Banda no colégio promovido pelo Grêmio. Que tema. O que que tem? Você vai fazer um dueto com o Alcôzinho e você não me fala nada? Débora, ah, não, eu pensei que a gente já tinha resolvido isso. Olha aqui, eu tenho uma banda com a Angelina, a gente tem que se apresentar junto. Pronto. Pronto, coisa nenhuma, você nem ia me avisar. Ô, Débora, não preciso pedir a sua autorização. Olha, eu só esqueci de comentar, tá bom? Foi isso. Gustavo, eu sou sua namorada, hello, aliança de compromisso? Débora, precisa dar esse escândalo na porta do cinema? O senhor tá defendendo que é meu, só isso. Tá bom, então se você quer discutir a relação, então vamos em frente. Peraí, Gustavo, o que é isso que você quer dizer com isso? Débora, você gosta mesmo de mim? Claro que eu te ajudo, Domingas, imagina, achei super fofo você querer se declarar pro Fernandinho. É, é, porque assim, eu pensei assim, sabe, quem ama tem que demonstrar. Já que o Fernandinho é um tímido, eu vou fazer isso, entendeu? Ai, gente, isso vai ser tão gracinha, ele vai amar, Domingas. Vai mesmo. Então vamos lá, eu vou começar a cantar e aí você vai entrando, tá? Eu daria tudo que eu tenho, eu daria tudo que eu sou, eu estaria bem mais feliz se eu estivesse com você. Eu deixaria tudo de lado, qualquer bondagem, qualquer vaidade, eu deixaria tudo isso pra com você viver só de amor. Um grande amor de verdade. Quem sabe o amor vai trazer a paz que a gente... Ai, gente, que horror, vocês estão rindo. Não, pelo visto eu vou ter que ensaiar muito ainda. Amiga, importa é emoção, tá? Emoção. Não se preocupe, até a gente vai encontrar um tom, hein? Não, vocês estão rindo, vocês estão rindo. Não, Domingas, vai, vai, vai. Quem sabe o amor vai trazer a paz.